Olá família, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, trazer mais um vlog aqui pro canal que logo vai ser o Lavando a Casa Nova, tá? Que eu já fiz um pro hoje de manhã e vocês vêm a minha amiga me ajudar, tá bom? Lá pra casa, não sei se ela vai querer aparecer no vídeo Luciella, cadê tu? E o Ciel, a minha amiga veio me ajudar, gente, dá um oi aí, Luciella Diz oi pra você, a minha amiga veio me ajudar E aqui a minha irmã correu, gente, ela morre de vergonha, gente, uma horinha daqui eu pego ela de ver Olha a minha amiga, ela correu, ela correu com vergonha, gente, tá vendo aí? Ela é pergonhosa Gente, eu nunca consegui ligar, gente, porque eu vim na araçada Gente, eu vou lavar aqui a pé da cozinha, tá bom? Aí eu vou, a menina abre o céu e vai lá banhendo Eu vou aproveitar a sua parte a pé, eu vou começar pra pé, gente, a galera não pode lavar a casa Então, pois, a minha irmã da casa ainda vai pintar a minha irmã, sabe? A minha irmã da casa é muito acabada E essa aqui é mais alta, família, do que a casa lá que eu tô, que eu não tiver mais pra isso, sabe? A minha irmã da casa é muito boa A minha irmã da casa é muito boa Essa aqui aqui, do que eu achei ela boa, o que eu acho que ela é alta, sabe? Eu tô com medo que eu vou tirar ela daqui pra mim, pra dar uma mão pra casa Aí, agora eu vou lavar aqui o chão, tá bom? Gente, você vai enxergar a cozinha, tá bom? Agora eu vou enxergar aqui a sala Vai enxergar daqui na sala agora E aí, agora eu vou enxergar aqui a sala, tá bom? E aí, agora eu vou... 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 Obrigado. Obrigado. Já, para ter uma tapinha. O cachorro não vai dar uma cara. Mais? Quer que eu vou? Não. A gente vai dar pra vocês, né? Estou. Né? Sim. Bem. 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 Bem, esta é a gente. Estou hacemos a tua camisa. Oi! Não. Não me vai dar para mim. Eu não vou dar para mim. Está em mim. Você não está. Então, vamos... Você não está. Você não está. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto